Joaquim Barbosa, queria avaliação da senhora com relação ao ex-juiz e agora com relação ao atual político. Qual a expectativa com relação ao político e qual a avaliação com relação ao juiz? Olha, a expectativa ao político, eu acho que é necessário que ele fale mais, né? Porque eu conheço muito pouco, ele acabou de entrar no PSB, tem acho que menos de um mês e eu ainda não conheço o seu pensamento político, é difícil falar sobre isso. Tenho algumas rajadas de opinião que ele tem dado na imprensa e se caracterizou recentemente como social-democrata, a moda europeia, então é preciso ver o que é que é isso no Brasil. Mas eu acho que a entrada do Joaquim Barbosa, ele fortalece o PSB, sem dúvida, né? E veja bem, o PCdoB tem uma candidatura, que é a candidatura de Manuela Dávila, e é da base nossa de apoio da Frente Democrática no Brasil. O PCdoB, e popular, o PDT tem uma candidatura, que é a candidatura de Ciro, integra a base do governador Rui Costa, e integra essa ampla frente no Brasil em defesa da democracia, da soberania, contra a violência, que nós enfrentamos na realidade política nesse momento. E o PSB, recentemente, começa a discutir uma possibilidade de candidatura que ela se viabiliza mais pela força que ela apareceu nas pesquisas de opinião. Eu acho que seria um equívoco os segmentos de esquerda jogarem essa candidatura para o canto dizendo não, ela não presta, ela é de direita. Ela deve compor esse cenário, como outras candidaturas que estão compondo o cenário nacional. E o que há, no entanto, e que não há dúvida, é que o ambiente da política nacional, ele está norteado por uma questão objetiva que ninguém conseguiu deslocar. É o favoritismo do presidente Lula nas próximas eleições. Então, mesmo em colégios eleitorais, como São Paulo, que é um colégio eleitoral considerado anti-Lula, entre aspas, deu 20% com Lula à frente, inclusive de Alckmin, que todos esperavam que fosse o grande líder da corrida presidencial em São Paulo. Então, isto deixa definitivamente cravado a ideia de que a eleição sem Lula é uma eleição em que ninguém pode imaginar qual é o cenário vitorioso. porque o seu deslocamento de não participar da campanha será o suficiente para eleger um candidato de centro-esquerda para o Brasil, como o povo diz, o seu dedo indicando um candidato elegerá. Uma parte dos seus votos se deslocará. Para quem? Para quem? Qual é o movimento que vai restar disso? Eu acho que ninguém tem bola de cristal nesse momento. Eu posso entender por essa resposta que a senhora é contra a candidatura de Joaquim Barbosa. Não, eu não sou contra. Não posso ser contra uma candidatura que ainda sequer existe, inclusive, consolidada no partido, no debate. Como possibilidade já está bem forte. O que eu acho, no entanto, é que nós devemos lutar, as forças de centro-esquerda, para, se não houver a candidatura de Lula, que cada dia se consolida mais na opinião pública, devemos garantir uma força de centro-esquerda no segundo turno. A senhora não falou de Marina. Foi só um esquecimento ou foi proposital? Não, não é. Foi um esquecimento. Porque, veja bem, é que até mesmo o PCdoB, que não é um grande partido, hoje um grande partido do ponto de vista numérico da sua força parlamentar, tem uma força parlamentar maior do que a rede. Marina tem também uma opinião e um recall de outras campanhas registradas nas pesquisas, mas, no entanto, ela hoje, na sua situação partidária, além de não ter tempo de televisão, ela não tem, pela legislação atual, não teria nem possibilidade de participar dos debates, porque tem um número menor de deputados, de parlamentares, do que aquilo que a lei determina. Então, é claro que Marina também está nesse, digamos assim, nessa disputa agora, com condições menores do que outros partidos. Menores até do que a Manuela Dávila, na opinião aqui da senadora Líci da Mata. Eu acho, porque Manuela é algo novo que surge. Marina tem dois pleitos, vai para a terceira candidatura sua. Então, é natural que Manuela tenha, e vem tendo, um desempenho surpreendente.